Desde o início, o jogo permite que você saiba que é uma história da pobreza riqueza, cheia de estilo e adrenalina. Situado na fictícia Laquechore City, inspirada em Chicago, você joga como um trabalhador de garagem em meio período e um corredor de rua em meio período. Depois de perder o carro dos seus sonhos, você deve começar de baixo e correr até o topo. As corridas variam de sprint do ponto A ao ponto B e corridas de várias voltas. Um dos eventos exclusivos é apelidado de Taquiover, onde o popular rapper A Cifrão AP Rock lidera uma corrida focada na destruição e na deriva, aumentando a sensação underground do jogo. Ele aparece fortemente na trilha sonora do jogo, uma lista de reprodução de banjeros ininterruptos. Ele permanece principalmente no gênero hip-hop, adicionando a estética do corredor de rua underground, mas também adiciona muita música estrangeira. A primeira coisa que você notará ao dirigir em Need for Speed um bom é o comportamento dos veículos do jogo. Comparado com as entradas anteriores da série Need for Speed, como o Hit, um bom consegue parecer meio passo na direção certa. Comparado a outros jogos de corrida no mercado, porém, ainda há momentos em que os carros em um bom podem parecer um pouco rígidos e lentos, principalmente nas curvas. Falando em curvas, a deriva emite tons de calor, pois é mais uma batalha do que um recurso bem integrado em um bom. Além disso, o uso de nitro é semelhante em como muitas vezes acaba desaparecendo no segundo plano no que diz respeito aos recursos. Está lá, você pode usá-lo se quiser, mas nunca parece algo extremamente necessário para vencer. Eu usei nitroso principalmente como uma forma de ajudar a me dar uma ligeira vantagem ao passar pela polícia em certas áreas, com um bom lançando um número maior de policiais do que as entradas anteriores. A coisa toda é baseada em um sistema de risco e recompensa bem equilibrado. Quanto mais corridas fizermos em um determinado dia, mais atrairemos a atenção da polícia, que enviará carros de polícia mais rápidos e duráveis contra nós, além de helicópteros e bloqueios de estradas. Graças a isso, o jogador deve planejar cuidadosamente suas ações, decidindo quais competições valem a pena participar e quais podem ser puladas. As próprias corridas já não estão espalhadas pelo mapa, passando a existir vários pontos de encontros de pilotos na cidade, onde podemos escolher a competição que nos interessa a partir do pool disponível num determinado rally. O novo tipo de competição é Rosvalca, uma reminiscência da gincana, conhecida da série Dirt, que é uma combinação de uma competição de deslizamento com a quebra de objetos colocados na pista. O jogo é estruturado em torno de duas coisas, dinheiro e calor. Para restaurar sua garagem ao seu apogeu, você precisa vencer corridas de rua de todos os tipos. No entanto, fazer essas corridas também aumenta seu calor, ou quanto os policiais querem derrubá-lo, da mesma forma que as estrelas de nível de procurado de Grand Theft Auto. Cada corrida mostra quanto calor você terá depois de completá-la, e os níveis de calor variam de 1 a 5. De ódio passivo a perseguições em toda a cidade com helicópteros e carros de polícia envenenados. Embora você possa gastar dinheiro em carros, atualizações e roupas novas, nada disso é seguro até que você descanse durante o dia. Se os policiais prenderem você enquanto você tem sólidos 12.500 dólares com você, o que aconteceu comigo, acabou. Você precisa do dinheiro para manter seu carro competitivo, bem como para se preparar para as eliminatórias semanais em torno das quais a história gira.